Agora com você, o Apocalipse, capítulo a capítulo, com a nova versão de Ruben Airizere de 2019, com interpretação amplada. Vamos começar. Capítulo 13, é eu, Juan, fui colocado na areia do mar e houve uma feira subido do mar, que tinha 10 chifres, os 10 chifres, é o império mundial dos últimos dias, que funcionará com 10 reinos, trabalhando na forma de um conselho, é 7 cabeças, as 7 cabeças são os 7 impérios mundiais, que existiram e existirão ao longo da história da humanidade, e que foram intensamente controlados por Satanás, e em seus chifres, 10 diademas, esses diademas, são colocados cada um em cada chifre, e são poderes concedidos a cada um dos 10 reinos do império mundial dos últimos dias. E em suas cabeças nomes de blasfêmia, esses são nomes de blasfêmia que significam que cada um dos 7 impérios mundiais operou com muita atividade de intensa blasfêmia, é a vista que viera semelhante a um leopardo, semelhante a um leopardo, porque o leopardo sabe muito bem perseguir a sua presa desejada, e os seus pés eram como os de um urso, os pés eram como os de urso, porque o urso tem bons pés fortes e se movem com firmeza sobre eles, e sua boca como a boca de um leão, a boca do leão, porque o leão devora e rasga sua presa com grande intensidade, é o dragão, que é Satanás, deu a ele seu poder, seu trono e sua grande autoridade. E eu vi uma de suas cabeças como uma ferida mortal, esta cabeça, com uma ferida mortal, é o império mundial de 10 reinos que governarão a terra nos últimos dias desta era. Este império mundial sofrerá uma grande rebelião interna, por 3 dos 10 reinos, e sua ferida fatal foi curada, a rebelião interna será tão grande, que quase deixará o império mundial dos últimos dias inoperante. Mas, esta oposição será controlada e derrotada, pelas mesmas forças satânicas internas do império mundial, de onde irão remover e desarraigar estes 3 reinos do governo mundial. Depois disso, este império mundial se levantará com mais força e poder, porque os habitantes da terra verão que ele operou com grande domínio e poder. E toda a terra se maravilhou após a besta, eles a admirarão, porque este último império mundial será tão poderoso sobre toda a terra, que os habitantes correrão atrás dela, admirando seu grande domínio e poder. E eles adoraram o dragão, eles adoraram Satanás, adorando o ser que estava totalmente possuído por Satanás, aquele que dirigia todo o governo mundial, porque ele deu a autoridade à besta, porque Satanás, ele deu toda a sua autoridade e poder ao império mundial dos últimos dias, e adorava a besta dizendo, quem é como a besta e quem pode lutar contra ela. E foi lhe dada uma boca que falava insolências e blasfêmias, e o ser, que estava totalmente possuído por Satanás, proferiu blasfêmias e palavras ofensivas, exaltando-se com comportamento autoritário, e foi lhe dada a autoridade para agir por quarenta e dois meses. E ele abriu a boca para blasfemar contra Deus, para blasfemar seu nome e seu tabernáculo, aqueles que acampam no céu. E foi dado a ele travar guerra contra os santos e vencê-los, e ele recebeu autoridade sobre todas as tribos, povos, línguas e nações. E todos os habitantes da terra adorarão, aqueles que não têm seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que é oferecido em sacrifício imolado, desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém for para o cativeiro, irá para o cativeiro, se alguém mata com a espada, deve ser morto com a espada. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E eu vi outra besta que subiu da terra, que subiu da terra, indica que esta besta está ativa exercendo funções na terra, nos dias anteriores à formação deste último império mundial, e tinha dois chifres semelhantes para um cordeiro, e falou como um dragão, que tem dois chifres semelhantes a um cordeiro, indica que tem dois poderes e atua como um cordeiro, mas não é um cordeiro. O que falou como um dragão, é que esta besta está coberta com uma capa de cordeiro, mas é não um cordeiro, é uma besta que fala sob o domínio de Satanás. E exerce toda a sua atividade com a autoridade da primeira fera, isso indica que esta besta vestida de cordeiro atua recebendo toda a autoridade concedida pela primeira besta selvagem, que é o próprio Satanás, que também dirige todo o império mundial, e faz com que a terra e todos os que nela habitam adorem a primeira besta, que foi curada de sua ferida de morte, esta segunda besta com dois chifres, que está vestida de cordeiro, e que a organização religiosa que opera durante o último império mundial, faz com que todos os habitantes da terra adorem a primeira besta, que é o último império mundial liderado por Satanás. E ele faz grandes sinais, a ponto de ainda fazer o fogo descer do céu à terra diante dos homens, ele faz o fogo descer do céu, como foi feito em outras ocasiões no passado, usando poderes satânicos em atos religiosos, com o propósito de enganar ainda mais todos os habitantes da terra, é engana os homens de Deus, engana os homens de Deus, aqueles que não se prepararam com um sólido fundamento da palavra, engana aqueles que deveriam ter tido uma boa conduta e errado nestes últimos dias deste império mundial, com a capacidade de fazer sinais, que lhe foi dado fazer, na frente da besta, dizendo aos que habitam na terra, para fazerem uma imagem da besta, que tem a ferida da espada e viveu. Por mandar construir uma imagem para a besta, atos que foram feitos no passado também. Quando no império babilônico, Nabucodonosor ordenou que uma imagem fosse construída, para que fosse adorada, e quem não o fizesse seria morto, é foi lhe dado dar fôlego à imagem da besta, para que até mesmo a imagem da besta falasse, e fizesse com que todos aqueles que não adorassem a imagem da besta fossem mortos, dando à imagem um comportamento vivo, falando e dando ordens para matar aqueles que não a adoram. E faz com que todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, lhes deem uma marca na mão direita ou na testa, e que ninguém pode comprar ou vender, exceto aquele com a marca, o nome da besta ou o número do nome dela. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, cálcule o número da besta, a besta que representa, e aqui está toda a organização do império mundial, porque o número do homem é, e o número dela é 666, o número 6 é o número do homem. Satanás operará este último império mundial usando sua trindade. Trindade que é composta pela besta, o falso profeta e o dragão, onde Satanás é o dragão. Esses três irão operar em corpos de homens, que receberão todo o poder satânico, sendo o governo mundial totalmente dirigido pela diabólica trindade. A trindade satânica, operando cada um deles, usando homens. 1, a operação da besta conduzida por um homem, 2, a operação do falso profeta conduzida por homens, e 3, o dragão, Satanás possuindo um homem. Ou seja, cada parte da trindade dirigida por homens, que é uma organização trina, de 6, 6, 6. O número da besta, será concedido pelo império mundial a todos os que se permitem ser marcados e adoram o besta. Esta marca será feita, quando o império mundial dos últimos dias estiver em operação. Porque para a marca da besta existir, o império mundial deve existir e estar em operação. A existência de uma coisa define a existência da outra. Isso é muito importante. E repito, o número da besta será concedido pelo império mundial a todos os que se permitem ser marcados e adoram a besta. Esta marcação será efetuada, quando o império mundial dos últimos dias estiver em funcionamento. Porque, para a marca da besta existir, o império mundial já deve existir e estar em operação. A existência de uma coisa define a existência da outra. A existência de uma coisa define a existência da outra.